Tenho segredo e vou aqui revelar Deus tem me dado muitas bênçãos pra contar Recebo tudo e jamais fico salada Eu te dei um som de um soldado Estou pronto a guerrear E quando o vento se levanta contra a minha aleluia Eu desço a casa do aleiro que é Jesus Aleluia! Sou um som de igreja que ele manda lá do alto Eu me calo, não reclamo Quando me refluca, levanta a mão da fi Deus tem orado Aleluia! Quando calo, canto, eu oro Quantas lágrimas eu choro Mas eu sei me confortar De madrugada Quando calo, canto, eu oro Quantas lágrimas eu choro Mas eu sei me confortar Aleluia! 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 É filho de Deus! Aleluia! Deus! Deus me revela no meio deste povo Aleluia, muitas pessoas deixando encontrar, mas eu te digo, abra o ouvido agora, Deus te fala nesta hora, é aqui que Ele está, igreja, levante as mãos assim ó, este santo anjo, veio de dar uma vitória, o Senhor receba, chegou sempre igreja, é chegada a Tua hora, sorria, receba agora, e Deus glória ao Salvador, Aleluia, eu tenho orado, o Senhor em vez a glorificar Deus, a igreja vai glorificar o nome do Senhor, Senhor, Aleluia, De madrugada, quando calo, canto eu oro, quantas lágrimas eu choro, mas Deus vem me confortar, eu tenho orado, o Senhor tem meu ouvido, meu glamour tem respondido, quando calo, é só clamar De madrugada, quando calo, canto eu oro, quantas lágrimas eu choro, mas Deus vem me confortar, aleluia, aleluia, aleluia De madrugada, Deim, face da casa, as mãos eu conf malicious, seus filhos, amém, enceraju o CN de seu… De 20, alegria, C strangei E não sei se lembra, não sei se lembra, amém, se lembrar, o Senhor tem tudo isto já registerou, mas eu quero chegar La idade, ela resolve, mas você eu arrow, eles vc contacted nesta hora, vocês vão, mas eu querer estudar, mas euforar o defeito de mim, apés, não辩as R МУЗЫКА Então, vamos lá.